Bem-vindos a mais um episódio do Ravsani Responde. Todo mundo tá em casa, de quarentena, só que o Bay Ravsani continua, o canal continua produzindo conteúdo, principalmente nesse momento, pra trazer luz, alegria, motivação, inspiração pra sua vida. E o Ravsani Responde começa com a primeira pergunta da nossa querida seguidora, doutora Gabriele Braguetto. A pergunta é o seguinte, como o judaísmo entende a crise atual? Como devemos nos preparar? Então prestem atenção, a resposta é a seguinte, ninguém esperava que isso ia acontecer. Eu lembro que no começo do ano, todo mundo estava motivado, esse é o ano, hoje esse ano vai bombar, a economia vai crescer, o Brasil vai prosperar. Ninguém imaginava, ninguém sonhava que três meses depois estaríamos enfrentando essa novela do coronavírus. Nós precisamos se acalmar, não deixar o pânico se alastrar, nós temos o dever de cuidar da nossa saúde, igual a Torá escreve, nós temos que cuidar muito da nossa saúde, o nosso corpo é o recipiente da alma, a nossa saúde, ela é vital pra que a gente possa concretizar as nossas metas, evoluir e progredir nesse corredor chamado vida. Porém, como é que o judaísmo enxerga tudo isso? Da maneira que sempre enxergou. Nós precisamos enxergar o que está por detrás de toda essa situação. Qual que é o recado para a humanidade? O que nós podemos aprender com tudo isso? Agora não é o momento de ficar perguntando por quê, por quê, e sim o que devemos fazer e como nós devemos nos comportar frente a toda essa crise. É incrível as lições que nós podemos extrair de tudo isso. Você vê que o homem, a humanidade, se achava autossuficiente, o homem é um semideus, ele pode fixar, ele pode prever, ele pode determinar, vai ser assim, assim, assim. Ele se achava o dono da razão, o dono da verdade. Quando, de repente, uma criatura microscópica menor do que uma bactéria para o mundo, a economia, a saúde, todos os setores foram afetados. Acho que é a maior crise dos últimos tempos. Ou seja, tudo isso mostra que o ser humano, ele ainda é um ser limitado, insignificante, e que ele, sim, tem que depositar a sua confiança em Deus, no Criador, no Boss. Então, como nós devemos enfrentar toda essa situação? Com fé, fazendo a nossa parte, a nossa ishtadlut, abraçando as recomendações do Ministério da Saúde, nos protegendo, protegendo os mais vulneráveis, mas sem se desesperar. Porque a partir do momento que a gente faz a nossa parte, a partir do momento que a gente faz o que tem que ser feito, os resultados serão determinados por Deus. E aproveitar esse momento de quarentena para reflexão, para interiorizar valores, para ativar o gatilho da solidariedade com aqueles que mais precisam de ajuda e de auxílio. Então, o judaísmo sempre procura enxergar tudo com Aintová, com uma visão positiva. Nessa crise que vai passar, com certeza vai passar, a humanidade já passou por momentos piores, mas quando passar, a gente tem que olhar para trás e nos orgulharmos do que fizemos, e nos orgulharmos do nosso crescimento e nos sentirmos fortalecidos e vencedores. Então, essa é a minha resposta, essa é a visão judaica, enxergar tudo de uma maneira positiva. Se cuidem! E a próxima pergunta, gostou, hein? E a próxima pergunta é a pergunta do Wanderson Soares, underline Gilly. Qual o signific... Não, não é essa. Desculpa. Vamos para a próxima aqui, o Clayson, underline Gu. Rabino, não tenho nenhuma pergunta, só queria te mandar um abraço. Um abraço para você também. Próxima pergunta do seguidor Jack Sunweber. Ele pergunta o seguinte, já viajou para fora do país? E sim, para onde? Olha, já viajei sim para vários países. Para Israel, onde eu morei lá por oito anos. Viajei para os Estados Unidos, viajei para a Alemanha, para a Suíça, para a Bélgica. Já viajei para a Itália. Não agora, graças a Deus. Já viajei para a Turquia. Já viajei por muitos países. Argentina. Já viajei por vários países. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar presente com grupos de jovens, de estar presente como turista, de estar presente a trabalho, palestrando, por diversos países pelo mundo. A próxima pergunta é do Gabriel for Underline. Ele pergunta assim, Shalom, um judeu pode ser obrigado a trabalhar no sábado? Prestem atenção. Essa é uma pergunta interessante. Está escrito na Torá, Vechaibahem. Nós precisamos viver pela Torá. E não morrer pela Torá. Ou seja, a vida em primeiro lugar. A vida humana acima de tudo. Então, se a vida humana foi colocada em risco, é permitido transgredir toda a Torá, exceto três preceitos. Quais são esses três preceitos? Giluia Arayot, que são relações proibidas. Avodazará, idolatria. Ish-fihudamim, que é o assassinato. Fora essas três averotas, essas três transgressões, você tem o dever de passar por cima de tudo em prol da vida humana. Então, no caso do Shabbat, é a mesma coisa. Por exemplo, se você está na rua, tranquilo, no Shabbat, andando a pé e não de carro, vem o sequestrador, te põe a arma na cabeça e fala, dirige pra mim. Você vai responder pra ele, mas é Shabbat, hoje eu não posso dirigir. Ele fala, ah, você não pode dirigir, eu vou dar um tiro na tua cabeça. Aí você tem o dever de dirigir, porque é picoach, né? Fechar um risco de vida. Fora aquelas três averotas que eu falei, você tem o dever de transgredir toda a Torá em prol de salvar vidas humanas, porque verha e baia, nós temos que viver em prol desses ideais. Agora, um parênteses importante, naquele momento o sequestrador ele queria concretizar o crime dele e por isso que ele pediu pra você dirigir, por isso que ele pediu pra você transgredir. Não foi pelo idealismo de fazer um judeu transgredir o Shabbat. Foi em benefício próprio, então você, pra salvar a sua vida, você tem o dever de transgredir o Shabbat naquele momento. Porém, Bichata Gzerá, em determinados momentos da história, por exemplo, na história de Hanukkah, onde os gregos, eles queriam exterminar a espiritualidade do povo de Israel, onde os gregos queriam nos atacar de forma espiritual, diferente da festa de Purim, que queriam nos atacar de forma física. Se algum tipo de situação surgisse naquela época para que os judeus transgredissem o Shabbat, por que você é judeu? Por que está escrito na Torá que tem que transgredir o Shabbat? Ou seja, eles queriam fazer um Hilul Hashem, eles queriam profanar o nome de Hashem? Bichata Gzerá, naquele momento, a orientação era morrer e não transgredir o Shabbat. Por quê? A intenção deles, naquela hora, era fazer com que a Torá fosse profanada. Fazer com que o judeu transgredisse o Shabbat simplesmente pelo fato que está escrito na Torá para guardar o Shabbat. Então tem que ter esse discernimento na cabeça de todos de uma forma muito clara. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A próxima pergunta é do nosso seguidor, não, é uma seguidora, Cislene de Farias. Prestem atenção na pergunta dela. Como é a vida após a morte? Você não é casada? Estou brincando. Pessoal, a vida após a morte é um processo. Na verdade, a vida começa após a morte. Não é a vida após a morte, é a vida após a vida. Porque a vida começa depois dessa existência física. A Kabbalah fala em diversas passagens que a alma se desconecta do corpo. Nós viemos da terra e para a terra retornaremos, igual está escrito na Torá. Mea farbata vela farta chuv. Então o corpo fica, a alma eterna sobe. E tem vários departamentos lá em cima, como se fosse uma grande empresa. Tem o departamento do Gan Eden, que é o momento da conexão máxima da criatura com o Criador, o paraíso, a conexão espiritual, o prazer espiritual, proporcional ao seu esforço em vida, conforme o seu esforço em prol de boas ações, Torá, Mitzvot. Assim vai ser o seu Sahara, a sua recompensa no Gan Eden. Tem o setor do Gainom, que é aquele processo de purificação, porque a alma estava muito manchada, muito suja, por transgressões, por más condutas. Então ela tem que passar pelo Gainom para se retificar, para se purificar, para poder entrar no Gan Eden. E também tem o setor de Gilgulei, Neshamot. Se por algum acaso alguém não cumpriu a missão dele na terra, se ele não fez o que ele tinha que fazer, Deus, na sua bondade infinita, ele dá mais uma chance e aquela alma pode reencarnar e retificar o que faltou ser retificado. Então, basicamente, resumindo muito, tá? Eu estou resumindo muito porque aqui o oração responde é papum, papapapum, 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 papapapapum, papapapapum, então, espero que eu tenha esclarecido que a vida só começa depois dessa nossa existência física. Nós temos que aproveitar muito a nossa existência física, a nossa vida, para criar, produzir, plantar e colher lá na frente. Papapapapapum. E a próxima pergunta, hein? E a próxima pergunta é a pergunta do Washington Underline RMM pergunta Por que hoje em dia Deus não se manifesta como nos tempos de Moisés? A pergunta é válida. Existe um conceito chamado Yeridata Dorot, o declínio das gerações. O que é o Yeridata Dorot? O que é o declínio das gerações? As gerações que estavam presentes nos pés do Har Sinai, onde a revelação máxima, única, na história da humanidade, onde Deus falou com o povo de Israel Eu sou teu Deus que te direi da terra do Egito, não terás outros deuses. Todos os dez mandamentos que o povo escutou da boca do Eterno e toda a Torá que foi transmitida naquele momento por Moisés, a Torá escrita, a Torá oral, todos os comentários, toda aquela magia é um concentrado de espiritualidade e de santidade máxima. Todas as gerações que se encontram um pouco mais longe daquela revelação máxima, elas se encontram num nível espiritual inferior. Então, quanto mais distantes estamos do Ma'amá dar Sinai, da revelação profética para milhões de pessoas no Monte Sinai, menor é o nosso nível espiritual e menor é a revelação divina para com aquela geração. Agora, no Beit HaMikdash, no templo sagrado construído pelo rei Salomão em Jerusalém, onde a revelação, onde a santidade, onde a Shekinah pairava, a presença divina pairava lá de forma revelada, milagres revelados aos olhos de todos, no Yom Kippur, aquele fio vermelho ficava branco como a expiação dos nossos pecados, as pessoas de pé não conseguiam se mexer, mas na hora que faziam as... na hora que faziam as... na hora... essa cadeirinha aí, hein? na hora que elas tinham que se prostrar, tinha espaço para todo mundo, ou seja, eu só estou dando alguns exemplos, a fumaça que saía de forma reta como uma coluna e não se espalhava como ela se espalha normalmente, quer dizer, são uma série de milagres que o povo via, que o povo enxergava, ou seja, a Shekinah estava presente no Beit HaMikdash de forma clara e revelada. Depois da destruição desse Beit HaMikdash, o rei Salomão, ele próprio escreveu Inezé Almedahar Kotleino Majgiyah Minachalonot Metzitz Minacharakim O que significa? Deus está presente, mas de forma mais oculta. Metzitz Minacharakim Ele está atrás do muro e Metzitz Minacharakim Ele está espreitando por detrás das frestras. Ou seja, para encontrar Deus e para sentir essa espiritualidade, você precisa abrir a janela e trazer Ele para o seu dia a dia. Como? Estudando cada vez mais Torá, escutando cada vez mais vídeos do meu canal e absorvendo cada vez mais cultura de forma inteligente. A próxima pergunta é a pergunta do nosso seguidor Mateus Ait. Ele pergunta o seguinte Por que os judeus cobrem os olhos ao recitar Shema Israel? Shema Israel Hashem Eloi Keinu Hashem Echó Do hino nacional do povo de Israel Escuta Israel O Eterno Nosso Deus O Eterno é Um Nós realmente ao recitarmos a reza do Shema Israel todas as manhãs e todas as noites nas congregações nas sinagogas Nós cobrimos os olhos Isso é verdade Da onde surgiu esse costume? O Shema Israel simboliza a fé judaica a confiança em Deus Só existe um Deus Não importa qual é a sua religião Não importa qual é a fé que você professe Só existe um Deus Esse Deus Ele é a fonte de tudo Ele está por detrás de todos os acontecimentos Nós temos que confiar que tudo o que ele faz é para o nosso bem Então você cobrindo os olhos você está querendo dizer o que? Mesmo quando está escuro Mesmo quando eu estou me sentindo sozinho eu não estou enxergando claramente o motivo e a razão desses acontecimentos Shema Israel Shema Eloquina Shema Errada Shema continua o mesmo Errado Único, onisciente onipresente e onipotente Não perca a sua fé e logo você vai entender o porquê de tudo isso Next question do Edu Costa Nunes Bravo Para você qual o momento mais bonito do judaísmo? Uau Que pergunta diferente nunca ninguém me perguntou isso Parabéns pela pergunta Me pegou de surpresa aqui Olha, não definiria um momento apenas O judaísmo tem uma série de episódios lindos, emocionantes Pega a abertura do Mar Vermelho por exemplo quando o povo inteiro cantou Quando o Moisés liderou o povo abriu o mar e cantou o Asia Shira esse cântico que está registrado no livro de Êxodos no livro de Shemot Pega o Mamá Dar Sinai em si a autorga da Torá no Monte Sinai aquela revelação única na história tem vários momentos a inauguração do templo imagina a inauguração do templo de Salomão a reza do rei Salomão perante todo o povo de Israel pega os momentos em que o rei Davi compôs os salmos que momento emocionante agora os momentos individuais de cada um de nós que só nós sabemos aqueles encontros reservados entre nós e o Criador em que ninguém sabe em que ninguém escutou o que nós falamos com ele as nossas lágrimas quantas mães já não choraram pelos seus filhos quantas vezes a gente não abriu o nosso coração ou para pedir ou para agradecer não tenho como afirmar e falar é esse são vários olha a pergunta agora nosso seguidor fe.lip9014 Rabi oi Israel pode ajudar o Brasil a sair dessa crise moral política e de saúde olha Israel é uma referência não só para o Brasil como para o mundo Israel é um startup nation é um país que produz tecnologia não em prol da sua nação como em prol do benefício de toda a humanidade agora com esse coronavírus com certeza cientistas israelenses estão reunidos diariamente focados em produzir uma vacina quantas tecnologias Israel já não produziu para o mundo como o Waze como o Orkhan que é uma inteligência artificial que proporciona visão artificial e proporciona mais autonomia para os deficientes visuais a MobiLai os carros que dirigem sozinhos quer dizer quanta tecnologia Israel é uma referência pode ajudar sim e acho que o governo tem que se espelhar e tem que procurar auxílio dos países mais evoluídos dos países como Israel Japão Estados Unidos que tem uma tecnologia de ponta olha agora a pergunta vamos ver Vitor Monteiros nomeie uma série que todos precisam assistir olha eu não sou muito ligado em séries o pessoal hoje está vidrado nessas plataformas de séries online eu aconselharia o Baira Sani o meu canal tem mais de 150 vídeos motivacionais pílulas quadros entrevistas tudo focado em inspirar motivar e alegrar sua vida Baira Sani que se não é inscrito já se inscreve compartilha esse vídeo agora já deixa o like que ajuda o canal a crescer outros canais de outros rabinos onde a Torá está sendo propagada e está sendo transmitida de forma original com alegria isso é um fenômeno da nossa geração que a cultura está muito acessível a Torá está muito acessível a nossa obrigação aumenta ainda mais com tantas facilidades de absorver essa sabedoria milenar quer dizer esse é o meu conselho absorver cada vez mais cultura utilizando-se das plataformas online e digitais que a internet e a tecnologia proporcionam para nós principalmente nessa época de quarentena inclusive vou divulgar agora a minha série Lives Iluminadas com o Rafsanne agora nesse período de quarentena toda quarta e sábado à noite eu estarei ao vivo pelo meu Instagram as lives serão repostadas no IGTV e também no Facebook esses encontros eu decidi fazer justamente porque as pessoas estão em casa e precisam cada vez mais de luz alegria e nesse momento de dificuldade nada melhor que a Torá que é o manual do fabricante para uma vida de qualidade no âmbito pessoal e espiritual e a última olha a última pergunta do Eduardo Araújo Eduardo Araújo você gostaria de ser uma pessoa famosa? olha não gostaria de ser outra pessoa eu estou muito feliz com o meu trabalho eu cada vez mais me orgulho de tudo isso que nós estamos fazendo pelas redes sociais pela internet e também com grupos de jovens de forma presencial nos nossos centros espalhando a luz com irreverência com alegria eu sei qual que é a minha missão eu escolhi essa missão quando eu era jovem com 16 anos já fui para esse real me preparar para encher o meu copo para esse copo transbordar encher os outros copos quer dizer eu não quero chegar lá em cima igual aquela famosa história do mestre Hassid Curavzusha de Anipoli que ele falou para os seus discípulos eu não vou ser questionado quando eu chegar lá em cima porque eu não fui igual a Moisés porque eu não fui igual àqueles grandes líderes eu vou ser questionado porque eu não fui o Zusha então eu acho que eu estou dando para o mundo me esforço pelo menos para dar e compartilhar com todos a melhor versão de mim mesmo quer dizer seja original você nasceu como original não tente ser uma cópia barata terminou acabou o nosso tempo mais uma edição do Ravcene Responde no Youtube termina nesse exato momento compartilha esse vídeo mande perguntas porque ainda tem a parte 2 em breve será que a sua pergunta vai estar lá? aguardem e descobrirão fui!